Fala aí pessoal, mais uma vez nessa quarentena, na cozinha com o JB. E hoje eu escolhi fazer um prato que é fácil de fazer, não é tão demorado assim, rápido, que é o escondidinho de mandioca com recheio de peito de frango desfiado. Quem não quiser usar frango, quem não gostar de frango, pode fazer com carne moída. Quem não come carne, pode fazer com chimédea, quem é vegano, quem é vegetariano, pode fazer com chimédea, cogumelo. O recheio fica por conta de vocês, mas eu vou mostrar passo a passo como que faz o recheio. Primeiro eu vou começar pelo recheio e depois mostro para vocês como que faz a massa, tá bom? Já deixei tudo preparadinho aqui, a cebolinha cortada em cubo, o palmitinho cortado em cubo, azeitona sem caroço, cortadinha, milhinho, uma lata de milho e o peito de frango desfiado, que eu fiz ontem, porque eu não comprei o pronto, que é cheio de conservante, então eu fiz ontem. Aquela pimentinha que eu gosto, que é a pimentinha verde, que é pimenta de cheiro, que só dá o gosto, não dá ardência. E minha secretária deixou pronta para mim aqui, a Lu deixou pronta para mim aqui, sal com alho, tá? Que ela deixa batidinho para mim. Manteiguinha já está derretida aqui na panela e agora eu vou mostrar para vocês como faz passo a passo o recheio. Começar pelo recheio, depois amassa. Valeu. Bem, vamos lá. Manteiguinha já está derretida aqui na panela. Vamos entrar primeiro com a cebola, tá? Vamos fritar a cebola, botar para a cebola. A cebolinha vai fritando, você já pega o temperinho, que você faz a gosto, o tempero é a gosto. Aqui eu estou colocando sal e alho. Coloca para fritar junto com a cebolinha. Deixa fritando. Isso aí, gente. Mostra aqui. Quando a cebola estiver nesse ponto aqui, ó, com alho bem amarelinho, aí você vem com o frango desfiado. Llevou o frango aqui, vai colocando. Vem bem desfiado. E dá aquela misturada. Mistura bem. Colocou o frango. Você coloca ao mesmo tempo também o milho. E mistura. Azeitona e o palmito vão ser colocados por último, tá bom? Junto com a pimentinha de chico. É isso aí, gente. Deu aquela fritada no franguinho desfiado, junto com o milho aqui, e a cebola e o alho. Deu aquela fritada boa, aí você vem com o molhinho vermelho, entendeu? Joga aqui o molhinho vermelho. Vocês viram que eu não coloquei nada de água. Vou colocar agora. Joguei aqui o molhinho vermelho. Aí você joga um pouquinho no copo que estava o molho vermelho e joga um pouquinho de água. Por quê? Porque ele não pode ficar muito molhado. O recheio não pode ficar muito molhado para você colocar depois em cima da massa. Não pode ficar muito molhado, então tem que ficar um pouquinho úmido, mas não muito molhado. Tá bom? Aí, gente, ó. Colocou o molhinho vermelho. Deu aquela misturada. Aí você vem com o palmito. Azeitona. E a pimentinha. Recheio. Eu gosto demais dela. E mistura tudo. Recheio pronto, gente. Vocês podem ver que ele ficou úmido. Molhadinho. Mas ele não tem água. Ele não pode ter água. Não pode sobrar água no fogo. Tá bom? Prontinho. Vamos deixar aqui. Fechar a panela. Desligar o fogo. E partimos para a massa. Valeu? Agora, gente, partimos para a massa. Na hora que você... Não se esqueça que na hora que você começar a fazer a massa, você já deixa seu forno pré-aquecendo por pelo menos uns 5, 6 minutos. Tá bom? A 200 graus, 210 graus. Já coloquei aqui a mandioca no liquidificador. Agora vou colocar o creme de leite. Mandioca, creme de leite. E o tempero pode ser a gosto. Você pode ir fazendo aos poucos, tá, gente? Você tem que ter uma massa bem viscosa. Não pode ser uma massa aguada. Tem que ser uma massa viscosa. Vamos bater. Daqui a pouquinho eu já mostro para vocês como ficou a massa. Tá bom? Isso aí, gente. Massa pronta. Ó, vou mostrar para vocês. Bate o liquidificador. O creme de leite com a mandioca já cozida. Até ter essa consistência. Tá bom? Eu temperei também. Coloquei um alhozinho com sal. Aí depois dele batido, você joga aqui. Não se esqueça de deixar o seu forno já esquentando. Tá? Jogou na forma aqui. Distribuiu bem. Ele tem que ficar com a consistência de um purê. Tipo um purê de batata, tá bom? Botou aqui. Aí agora eu venho com o recheio. Isso aí, gente. Massa pronta. Recheio pronto. Aí você vem aqui. Depois que você distribuiu a massa na forma, você vem com o recheio. Vai distribuindo o recheio aqui. Por cima da massa. Até cobrir tudo. Tá? Recheio distribuído em cima. Estão vendo aí? Cobriu toda a massa. Aí você vem com o queijo. Mussarela. Por cima. Água botando aqui até cobrir tudo. Eu gosto bastante de queijo. Então eu boto bastante, né? Cobre tudo aqui. Isso aí, gente. Cobriu com o queijo. Joguei um pouquinho de queijo alado por cima para dar aquele tchan. Aí você leva o forno. Não esqueça de deixar o seu forno já pré-aquecido. E vamos levar para o forno. Pronto, gente. Vamos retirar. Depois de 10, 12 minutos no forno. E 3, 4 minutos no grill. Vamos ver como ficou. Tá bom? Olha aí. Prontinho. Agora é só... Não dá para dentro. A tchan está bonita, hein? Eu aqui grudando em você. Eu aqui está no混混 links. Olha aí. Eu aqui. Eu aqui. Obrigado.